Fala galera, tô começando esse vídeo num lugar diferente, barulhento, aqui é uma avenida movimentada e aqui atrás, tá vendo ali onde tinha uma placa de tornearia? É ali no fundo que fica o meu criatório, tá? E aqui na frente, gente, tô começando uma nova empreitada, um novo passo, né? Disso que se tornou Calopsita Siori, aqui na frente vai ser a minha loja e também a minha clínica veterinária que já vão começar as obras, eu quero compartilhar com vocês cada passo desse sonho que tá sendo realizado Dinheiro pra começar a gente tem, pra terminar eu já não tenho certeza, mas eu vou mostrar um pouquinho dos projetos pra vocês poderem comentar também, darem as sugestões e ideias de vocês, que é muito importante pra mim Aqui galera, aqui agora é a garagem do meu carro, vai ser a futura loja, tá? A entrada lá da loja, vai ter aqui um beiral, aqui uma porta, esse portão aqui sai, tá? E daí dando acesso aqui à loja, que ainda não existe Aqui era a oficina do meu pai, ainda tem algumas máquinas, algumas bancadas aqui que nós já estamos desmontando e vamos fazer um outro lugar pra colocar, né? Essas ferramentas que são bastante úteis também, a gente sempre tá precisando de uma coisa ou outra Agora esse cantinho aqui vocês já começam a conhecer, né? Aqui é o criatório Calopsitas Fiore A última ala que a gente construiu foi essa aqui que já é um local pra gente receber as pessoas, os visitantes, né? Aqui tem alguns modelos de gaiola disponível, né? Ração, ramequim, banheira de banho, transporte, enfim Aqui a gente recebe as pessoas, guarda ração ali também, comida ali também Tá? Então esse é um local que não tem aves, só que futuramente aqui também vai ser outra coisa que eu não sei ainda, porque a parte da loja vai ser lá na frente com acesso direto à rua Entrando aqui, o que a gente tem? Pequena criaçãozinha de canário aqui, de hobby do meu pai Aqui do lado tem o viveiro do louro O louro não tá aqui agora, que eu sempre tiro ele quando eu tô gravando A gente tem um papagaio verdadeiro que eu não posso mostrar muito, porque na verdade ele não é nosso Tem uma maritaca aqui também, deixa eu mostrar ela Tá lá, aquele ali é o Chico, tá? A gente é fiel depositário deles, então na verdade eles não são nossos E aqui é o viveiro onde eu gravo os vídeos com as calopsitas Esse viveiro maior aqui, que é um viveiro de 7 metros de comprimento Tem aqui as duas portas, agora segurando o celular não vou nem conseguir entrar lá dentro Meu ring light tá lá, aceso ainda, tem uma calopsita, o Apollo Olha que graça, gente Tá lá em cima da lâmpada, sem vergonha, né? Esse é o viveiro que vocês conhecem Esse segundo viveiro aqui eu uso pra deixar os filhotes e as aves que são disponíveis Quem lembra do aparecido? Coloquei o aparecido com aquela fêmea ali pra ver se ele se acerta com ela O aparecido tá lá atrás Aqui é um casalzinho de reverso que tá disponível Então aqui eu deixo apenas alguns filhotes Aqui estão aves mais novas com menos de um ano Que na verdade algumas já estão completando um ano Já vão participar da próxima temporada Mas aqui tem alguns filhotes de trabalho de seleção, né? Pra as próximas temporadas Então o criatório calopsitas fiore é esse aqui, ó Se resume a esses três viveiros Eu uso um quartinho aqui também, ó Aqui a gente já tá fazendo pra colocar as ferramentas, tá? Então aqui a gente telhou, na verdade essa cobertura aqui é novíssima Não tem nem 12 horas ainda A gente tava fazendo isso aqui hoje Aqui é a parte do berçário das calopsitas, tá? Onde tem algumas gaiolas ali que eu uso de berçário Por enquanto não tem filhote Então não tem nada sendo usado É um projeto novo que eu faço questão de mostrar pra vocês Porque sem vocês aí desse lado da telinha Dando like, compartilhando os vídeos Sem as minhas lindezas aqui das minhas calopsitas Com certeza esse projeto não seria possível Lembrando que no momento que eu tô gravando esse vídeo Eu ainda tenho mais seis meses pra concluir o curso de medicina veterinária Então aqui eu vou começar a atender É claro, vou atender principalmente aves Que é a parte que eu mais estudo, que eu mais gosto E também ali vou ter a minha loja Com certeza vou ter muita coisa pra compartilhar com vocês Vou regularizar a criação Apesar de ser uma criação de aves domésticas Agora vai ser necessário ter um CNPJ Emitir nota fiscal Então vou trazer também o passo a passo De como mexer com essa parte burocrática Que é a dúvida de muitos Inclusive minha dúvida também Eu vou ter que estudar essa parte Porque confesso que eu ainda não sei direito Quais os primeiros passos que eu tenho que tomar Mas vou trazer tudo isso e muito mais Ao longo dos próximos vídeos Então deixa eu pedir uma coisa pra vocês Deixa o like aí, compartilha Se inscreve no canal se você não é inscrito Pra vocês verem até onde Que a gente vai conseguir chegar Com esse projeto novo O Calopsitos Fiore Que agora além de Calopsitos Fiore Vai ser também Fiore Packs Um forte abraço pra vocês E até a próxima O Calopsitos Fiore 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 O Calopsitos Fiore